Dentro dessa sua fala aí, então, a maior dúvida que o diabo quer colocar nos seres humanos é a ausência da paternidade, né? Foi o que fez pra gente. Se tu és o filho de Deus. Se tu és. Ou seja, Satanás quer colocar em nós a dúvida que Deus é o nosso pai, né? É algo até que o senhor aborda sobre agora sermos filhos de Deus. É isso. Tem algumas coisas aqui que dá pra gente enfatizar, que o senhor falou lá no outro podcast. Agora que nós estamos em Deus, somos filhos, estamos na pessoa de Cristo, não temos mais pecado. Nós pecamos, mas não temos mais pecado. Nós pecamos, mas não somos mais pecadores. Foi o que o senhor enfatizou no outro podcast. Pra começar, tem que sempre lembrar que Deus nunca mais perdoa pecados. Deus não perdoa pecado. Porque o hebreus, o escritor aos hebreus, ele diz, eu agora perdoo de uma vez pra sempre todo o pecado e toda a iniquidade. Você crê que Deus perdoa o teu futuro? Sim. Se Deus perdoa o teu futuro, tem como Deus te perdoar? Não, eu já fui perdoado. Então, cada vez que a gente perdoa, confessa pecados, se a gente pudesse ouvir Deus falando, ele estaria falando assim, ó, eu já perdoei, eu já perdoei. Mas isso não quer dizer que não tenhamos que confessar o pecado, né? Pra quê? Pra ser perdoado? Não. Não, pra sermos, pelo menos, livre do sentimento de culpa. A Bíblia diz que a condição pra confissão é cura, não é perdão. A gente precisa confessar pra ser curado. Confessai-vos uns aos outros. Orai e sereis curado. Não perdoado. É. Porque não é a tua confissão que te perdoa, é a obra de Cristo que já te perdoa. É ser curado do sentimento de culpa que nos invade, não? Não, é ser curado da anomalia, né? O pecado é coisa de desfuncional, né? Quanto mais desfuncional eu sou, mais pecado eu faço. Quem é sagrado, quem é santo, ele não peca mais. É possível no século XXI vivermos uma vida livre do pecado. E Paulo falou isso. O corpo do pecado foi destruído pela obra de Cristo. E aí o ponto, se Deus não precisa mais me perdoar, porque ele já me perdoou, logo agora eu preciso entender o seguinte. Quando eu recebi o poder pra ser feito filho de Deus, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. Ali a palavra poder é exalzia, não é dunamis. Ele nos deu exalzia para sermos feitos filhos de Deus. Exalzia significa autoridade sobre minha humanidade. Eu, inclusive, fisicamente, eu recebi poder no meu físico pra me fazer um filho de Deus. Como que é isso? Jesus, sendo Deus, ele se fez semelhante a homem. Nós, sendo homem, hoje nós temos a semelhança de Deus, sendo homens. Jesus teve semelhança de pecado, você sabia? Ele se fez pecado por nós a ponto de se tornar semelhança de pecador. É nesse lugar que eu e você nós estamos. Nós estamos hoje em semelhança de pecador, mas não somos pecadores. Por quê? Porque se eu sou pecador, logo eu estou dizendo que você é o que você faz. Mas você é o que você faz? Não. Não. Então, se o que eu faço não me define, assim como fazer um bolo não faz de mim um confeiteiro, pecar não faz de mim um pecador. Eu sou um filho, um santo que peca. Eu não sou um pecador que tenta ser santo. A nossa identidade está em quem Deus diz que nós somos, baseado de quem nós nascemos. Um cachorro não é cachorro porque ele late, certo? Ele é cachorro porque ele nasceu de outro cachorro. Consequência diz que ele late. Nós não somos filhos de Deus porque a gente ora. Ele não é filho de Deus porque a gente vai à igreja. A gente é filho de Deus porque a gente nasceu de Deus. Nós somos nascidos de Deus. Isso é literal, guarde isso. Os discípulos não eram nascidos de Deus. Porque a obra de Cristo não havia sido consumada e o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre toda a carne. E não tinha como alguém ser filho de Deus. A ponto de Deus amar o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Até aquele dia ninguém era filho de Deus na humanidade. Só como que o unigênito se tornou o primogênito? Porque agora ele é primogênito, ele não é mais unigênito. Sim, ele veio como unigênito e voltou como primogênito. E se ele é primogênito, é porque algo aconteceu depois disso. O que aconteceu? Todos que aceitaram na obra da redenção de Cristo foram chamados de filhos. E aí sabe o que é o escândalo de tudo isso? Qual? Que Jesus olha e fala assim, viu pessoal, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Davi não é maior que João, Abraão não é maior que João, Moisés não foi maior que João, ninguém foi maior que João. Mas entre os nascidos do Espírito, que não foi Moisés, não foi Davi, não foi José, não foi Abraão, João não era nascido do Espírito. Entre os nascidos do Espírito, até o menor no reino do Espírito é maior do que todos eles juntos. Então o senhor está querendo dizer que a igreja do Senhor Jesus hoje se destaca de todos os personagens da Bíblia? Depois da cruz, a obra está consumada. Esse é o escândalo do Evangelho. O reino de Deus chegou. Paulo chamou isso de o mistério que estava oculto há séculos. Isto é o quê? Cristo em nós, a esperança da glória. Não é Cristo com nós. Cristo em nós. Em nós. Por isso que Paulo é o apóstolo enxertado. Já pensou o mundo sem Paulo? Só qual era a diferença de Paulo e Pedro? Que Pedro não pegou a senha, ele não entendeu a obra de Cristo. Paulo entendeu. Tanto que ele falou, o que eu recebi do Senhor, eu os entreguei. Mas quando que ele viu o Senhor? Quando foi ao terceiro céu? Foi ao terceiro céu. Então Paulo, ele conhecia um Deus em Jesus que não conviveu com ele. Só que ele compreendeu a obra desse Deus. Os discípulos compreenderam Jesus, mas não compreenderam a obra que ele estava fazendo. Paulo não compreendeu Jesus, porque ele não viveu com Jesus, mas ele compreendeu a obra. Ele ainda não morreu. Obrigado.